Ela quer só prazer em dobro, a safada quer perigo Pede pra sentar por cima, pra gozar junto comigo Sem ter hora pra acabar, hoje eu te deixo toda prosa O salseiro começou, então vem sentar gostosa Então pode beber no paixão, seu galapão Pode procertinha, quem me troça 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 Quinta, quem carroça, roça Procertinha, quem me troça Na piroca aquela Pode procertinha, quem me troça Quinta, quem carroça, roça Procertinha, quem me troça Pode paga e ganha Vai caralho Aonde é tudo aí, vai Ela quer só prazer em dobro A safada quer perigo Pede pra sentar por cima, pra gozar junto comigo Sem ter hora pra acabar, hoje eu te deixo toda prosa O salseiro começou, então vem sentar gostosa Então tá que pariu Vai, vai, vai Pode procertinha, quem me troça 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 Pode procertinha, quem me troca Vai, vai, vai Vai, vai Olha que o magro doce Olha que o carro te trouxe Olha que o carro te trouxe Saúde o brébrio atéa ! see oh o doce Paulo dos negatively Paulo dos 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 vai romper ele me deu vai Nossa de rebrano paixão Amém